Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou filmar um pouquinho do meu trabalho. O rua tá na TAI, de terceiro, ele vai na TAI, né? E ele, na TAI, ele já tá à escola. Então, eu vou fazer um pouquinho no centro de terceiro. Porque cada dia eu vou no apartamento, mas vocês sabem. Ou quando eu não vou no apartamento, eu vou em outro lugar com outra pessoa. E eu comecei, já que a minha patrulla tá viajando. Eu tinha bem corrido no meio da semana. Eu tenho muita roupa pra passar. Vou em ter menos roupa. Eu vou aproveitar e limpar os armários do banheiro. E fazer a limpeza que eu faço o normal do quarto. Talvez dá uma lavada de janel. Que daí dá pra fazer, né? As crianças que não tão longe também. Vamos lá, né? Aí, gente, já tirei as coisas do armário e botei tudo assim, ó. Aí, eu vou tirar ela de cima também. Botei aqui. Aqui é um dinheirinho que tem dela. Nem mexi. Só ver que tem o papel ali. E o dinheiro tá aí que é do ladinho. Que dinheiro dos outros não é brinquedo não, né? E bora lá limpar, gente. Gente, eu não tenho curiosidade em nada. Na coisa dos outros. Nada. Mais nada. Eu não quero saber que marca aí é. Eu não tenho curiosidade em nada. Na coisa dos outros. Nada. Mais nada. Eu não quero saber que marca aí é. Que que é. De onde que vem. Que perfume que é. Nada. Tem tudo aqui. Eu mais tento que eu pego alguma coisa pra fazer de cheiro. Nem cansar. Isso. Então, gente. Eu só limpo mesmo. E coloco no olhar. As coisinhas delas. Do jeitinho ali. E pronto. É horrível você ser curioso. Se eu vi ele e ficar assim que é belo. E é muito feio, gente. Curioso, sabe? Principalmente quando a sua patroa viaja, gente. É horrível. É horroroso. A pessoa ser curioso. Que tá mexendo. Vendo que tem como que é. Então, não faça isso, gente. Não mexe. Não faça isso. Não é da sua conta. E aí, gente. Eu tô colocando aqui, ó. Tudo no lugar. Só que eu tô fumaralos. Uma beia passada hoje. Ontem eu passei muita roupa. E hoje eu tô mal cacharando. Vou por aqui. E aqui eu vou por aqui. Olha como a gente tá abalçada. Bora laçadar. Gente, já limpei aqui dentro. Olha por que ficou o pão. Não parece, né? Olha a cor. Tudo daqui de dentro. Que eu não limpo quase. É três, quatro meses que eu limpar aqui dentro. Porque é coisa que quase não dá tempo. E ela também não exige que eu cuide, né? Aí eu limpo porque ela também não tem tempo, entendeu? Vou limpar esse lado aqui, ó. Deixa eu começar. Uma de minas rocaventuras. Então... A corteína… Vamos ver que é que estamos lá. A corteína caiza pra przedmiasção. Vamos lá. A corteita rocavt makes-e. Porque zaprealizamos menos. Vamos lá. O vaso é um peito desse aqui, por dentro, tava muito sujo também. Ai, onde a água me pegou, hein? Não deixe molhar, porque isso ai apodrece. Mesmo que a coisa chique, eles não entram tanto não. Mas isso aqui não, porque eu cuido muito. Quando eu entrei aqui, tinha pouco tempo que ela tava morando nesse apartamento. Olha a unha da faxineira, que ósseo. Mas não deixe molhar essa peça e deixar molhado. Eu vou ter que secar, secar ali também ó, tá vendo? Seca bem ali, que é melhor. Não deixe molhado. Já ensabuei o espelho com detergente. Gente, eu gosto desse paninho bem velhinho que tem nesse serviço de ser. Que é a unica que eu consigo usar brilho no estelho. Ela compra um monte de pano. Tem uns 5 panos, tudo novo. Mas não consigo usar. Só gosto dessa. Vocês também? Então, já fiz. Aqui que eu faço. Tchau. E agora a gente vai colocar um zinho. O que é isso? Então, vamos lá. Tchau. E aí passei esse pano e mais um cabadinho, essa brilhosa, essa bonita. E aqui, gente, eu venho só assim, ó, faz pouquinho, só passei um pouco de detergente com o gelato, que já vai encardinho, né? E eu venho aqui, ó, tá vendo? Tá, então eu venho aqui. Esperança no hospital. Eu deixei no mesmo, já, só arrumei mesmo, eu não sei porque a minha patina não é assim, ela não, não é uma necessidade de mudar coisa, ela gosta de coisa só do jeito, só. Então é, cada um tem seu jeito. Agora eu vou falar de limpar a gente agora. E é isso, tá tudo limpinho, cheiroso. Hoje eu só usei clore, também, só porque tá com muita asma. E não passei cheirinho de, essa foi de infecção de cada asma. Mas o banheiro tá bem cheiroso, aí eu passei removedor nas paredes. E o vidro também, ó, tudo limpinho. Graças a Deus, dentro dos armários todinhos, chuveiro, janela, lá em cima, todinho, limpinho. E as paredes aqui, gente, não consigo filmar, só tô muito mal da asma. Eu venho só com pano seco. Não passa pano molhado, senão mancha tudo, sim. Parece que não tem pó, mas tem. Só com pano seco, duas vezes, e pronto. Acabou. E se tiver um louco assim, é que não tem. Mas não se acaso, se eu voltei a parte também. Você põe a flore, só e deixa. Aí sai sozinho. E aí Obrigado.